O cara tá querendo precisar ganhar e tem que ganhar! É, se eu dou esse lance aqui, tu vai ter responsabilidade toda hora de jogar pra ganhar. Agora, você tem que ser mandando, lembra? Senta aí, bota a cadeira aqui! Irrastando empate, devagarinho... Bota a cadeira aí! Vai empatando! Só pode escolher as duas, qualquer uma das duas! Vai pro lado! Senta e levante, hein! É... Vem com esse lance, eu não lembro! Vai destravar logo ele, ó! Já perdeu, assim! Vem com esse balão dele, né? É, então, isso! É, então, isso! É, então, isso! O que faz? O que faz? O que faz no pico? O que faz no pico? O que faz no pico? Acho que o melhor fazer esse é que levanta! Doi pra jogar, né? É... Aí cadê o balão? Vou amarrar aquilo que dá. E eu vou sair todo aqui. defaultada. Que tal? Porque está a linha mesmo. Eu poderia ir direto para cá, eu vou quebrar o seu galho. 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 Tá gravando? Eu vou quebrar o seu galho. 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 Eu vou quebrar o seu galho.